Olá, a partir de agora a TVE transmite ao vivo aqui do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil em Esteio. Nós estamos acompanhando e trazendo informações direto da 42ª Expo Inter, feira que é uma vitrine para o agronegócio gaúcho e também uma referência internacional. Durante essa semana, neste horário e também em boletins ao vivo ao longo da programação durante a tarde, você nos acompanha tanto pela TV como pela internet no site da TV Pública dos Gaúchos, o tve.com.br. Nós estamos falando aqui da frente da casa da TVE, que foi a primeira emissora nesta manhã na visita de boas-vindas do governo gaúcho às emissoras de rádio e TV. O governador Eduardo Leite e a equipe de comunicação do Estado receberam veículos de imprensa, rádio, TV e internet para um café da manhã, onde apresentaram a programação e os dados da cobertura da feira. Depois, o grupo seguiu para uma visita às sedes das empresas de comunicação que estão aqui no parque, iniciando pela casa da TVE e da FM Cultura 107,7. Muito confiantes nessa 42ª edição da Expo Inter, que é um espaço de encontro de todos os que se relacionam com o agronegócio. Não apenas aqueles que estão no campo, mas também todos aqueles que trabalham no fomento para o agronegócio, nos bancos que se relacionam, financiando o agro, a tecnologia que é desenvolvida para o agronegócio, maquinários que são produzidos no nosso Estado, pesquisas científicas que se desenvolvem para melhoramentos genéticos que garantem aumento de produtividade. Então, tudo isso que ajuda o Estado do Rio de Janeiro a produzir mais e, consequentemente, impacta na nossa economia positivamente. Temos muitos pontos positivos que nos deixam muito animados em relação ao futuro do Rio Grande. A abertura oficial dos portões para o público foi no sábado e o final de semana de Tempo Bom foi um convite para uma visitação histórica. Foram mais de 140 mil visitantes neste final de semana, o que já representa 37% do total dos 370 mil de toda a Expo Inter do ano passado. As arquibancadas estiveram lotadas para a tradicional final do freio de ouro, com a competição do cavalo crioulo. Os animais, aliás, são as estrelas desta festa. Mais de 3.900 estão em exposição. O melhor da genética e da produção em diferentes raças, com várias competições acontecendo por todo o parque. Também as novidades entre as máquinas e implementos que chamam a atenção, seja pelo tamanho ou pela tecnologia embarcada. O melhor da agroindústria, para que todo mundo possa levar o gostinho do campo para casa, está no pavilhão da agricultura familiar, com 316 expositores, o maior número da história da Expo Inter. Ao todo, são mais de 400 atrações, até o dia 1º de setembro. E tem mais novidades, viu? A gente está aqui, nada mais, nada menos que com o prefeito do parque. A gente brinca que é essa função do subsecretário do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, o José Arthur Martins. Obrigada pela sua participação aqui com a gente na TV. Obrigado, Simone. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV. Queria que tu contasse para a gente o que acontece nesse parque antes da abertura dos portões, já que a Expo Inter, ela fervilha muito tempo antes. Como é que, com o orçamento curto, com a parceria das entidades, como é que a gente se preparou para receber o público e os expositores? Bom, até por orientação do nosso secretário Kovat, quando me convidou para assumir a subsecretaria do Parque Estadual de Exposições Brasil, ele me disse, olha, a grana é curta. Bom, então vamos trabalhar com pouco dinheiro e muita criatividade. E realmente, acho que a gente está cumprindo esse papel, né? A gente conseguiu fazer pequenos milagres, eu digo assim, remodelando alguns locais de eventos, criando novos locais para julgamentos de animais. Enfim, como eu digo, a gente trabalha 350 dias do ano para que a gente tenha os outros 14 aqui boas condições estruturais, né? Não só estruturais, mas também de ambientação para que não só o expositor de animais, o expositor de máquinas e elementos agrícolas, mas os próprios visitantes se sintam, na medida do possível, confortáveis aqui dentro do parque. Arthur, já tem uma parceria que começou há algum tempo com as entidades? Que hoje são de cada setor, com elas também participando. A gente vê que muitos estandes, muitos locais de exposição, hoje são organizados pelos próprios expositores. Sim, na verdade, como o próprio secretário Kováti afirma, né? Já existe uma parceria pública e privada que ela talvez não esteja escrita, né? Mas com a FETAG, com a Farsul, com a ABCC e com o CIMERS, né? Em que cada um exerce uma gestão na sua área sob uma coordenação da subsecretaria do Parque do Brasil. Se a gente brincava que o senhor é prefeito e essa aqui é uma cidade, ela tem que funcionar como cidade. Tem que ter segurança, tem que ter saneamento, tem que ter... O que que envolve nesses dias? O que que o senhor precisa resolver que chega e bate lá na sua mesa? Ele anda com um radinho aqui que ele não larga nunca, viu? É um rádio e dois telefones. Eu digo que, realmente, o parque é uma cidade, eu diria mais, é uma cidade do nosso litoral aqui do Rio Grande do Sul. Que ela fica vazia durante quase todo o ano e no verão tu tem um milhão de pessoas e então tu tem problemas de água, tu tem problemas de luz, tu tem... Enfim, é administrar uma cidade em temporada de verão. E para isso a gente tem que se preparar durante todo o resto do ano para que nesses nove dias que o expositor está aqui ou nos 14 a 15 dias em que é feita encerrada a montagem dos estandos, preparação dos galpões para receber os animais, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado e planejado ao longo desses outros meses em que o parque aparentemente está vazio. Muito embora a gente tenha aqui vários outros eventos que não conseguem, claro, ter a dimensão da Expo Inter, mas a gente tem várias outras atividades aqui no parque durante o ano. Arthur, eu vou te convidar agora e convidar também o nosso telespectador a assistir um VT preparado pela repórter Lizelle Félix, que a gente sabe que tem tua mão aí que nos ajudou a recolher esse material, que conta que sim, a Expo Inter, o parque de exposições é a casa da Expo Inter, mas não foi sempre assim não, e isso não começou só há 42 anos e sim, é coisa do século passado, vamos conferir aí. Uma feira agropecuária que já nasceu com potencial para se tornar cada vez mais abrangente. A ideia era marcar o início do século XX, apresentando o melhor da produção do Estado. Em 1901, a primeira feira estadual de animais e produtos agrícolas aconteceu em Porto Alegre, no antigo Campo da Redenção, hoje Parque Farroupilha. Foram mais de 2 mil expositores. Alguns municípios tinham um pavilhão próprio, como Uruguaiana e Caxias do Sul. Não tardou para que o sucesso da feira obrigasse a adaptações. Entre 1909 e 1969, ela foi transferida para esse local, o Parque Menino Deus, hoje sede da Secretaria Estadual da Agricultura. Ainda em 1969, o governo do Estado compra 64 hectares da fazenda Crefe, em Esteio, inaugurando o local no ano seguinte, com a edição 33 da exposição de animais. A nova expansão veio pelo interesse crescente dos cabanheiros uruguaios e argentinos em participar da feira. Era o primeiro passo para tornar o evento internacional nos moldes de outra grande feira, a Royal Show, na Inglaterra, que ocorreu entre 1839 e 2009. Assim, em 1972, é organizada a primeira exposição internacional de animais, com a participação de diversos países. A partir daí, a feira se tornou uma das principais do gênero na América Latina. Até 1982, era realizada a cada dois anos. A partir de 1984, passou a ser anual. Em 1998, nova expansão. De 64, passa aos atuais 141 hectares. Ao chegar a 42 edições, com o tema Inspiração que vem do campo, celebra não apenas as inspirações que fizeram o evento alcançar o patamar que tem hoje, mas, principalmente, reconhece e valoriza o trabalho de homens e mulheres do campo. Bom, Arthur, a gente já falou que foi público recorde nesse final de semana. A gente sabe que tem muita gente vindo para a Expo Inter. O que que modificou? Quais são os principais acessos? Eu mesma vim de Novo Hamburgo hoje, vim de Transurbe. É opção. O que que tu daria de dicas? Bom, o parque, nas últimas décadas, ele melhorou um pouco as suas condições de acesso. Até alguns anos atrás, a gente tinha só a BN116. E era engarrafamento sempre. Hoje, nós temos a 448, que despeja, né? Todo um público também via a 448 aqui para dentro do parque. Mas eu ainda recomendo o Transurbe. O Transurbe, sem dúvida nenhuma, é uma grande alternativa. O passageiro embarca na estação em que embarcaram e vem direto. Ele acessa diretamente, internamente, ao Parque Assis Brasil. Então, é uma facilidade que eu acredito que seja bem melhor do que vir de carro. Ontem mesmo, nós tínhamos uma fila de mais de 4 quilômetros para entrar do acesso ao parque. Eu sei de amigos que levaram uma hora e meia, duas horas, né? Desde que se chegaram no engarrafamento e até poderem entrar dentro do parque exposições. Então, eu acho que fica bem mais fácil. O Transurbe é uma facilidade. Mas é final de semana, né? Durante a semana, hoje, por exemplo, de manhã, estava mais tranquilo. O serviço aí, a gente sabe que o portão está aberto das 8 da manhã até as 8 e meia da noite. Os ingressos são à venda em todas as bilheterias? Nas bilheterias e nas estações do Transurbe também. Em três estações, a estação Mercado, a estação Canoas e a estação São Leopoldo, têm ingressos para a Expo Inter à venda juntamente com os bilhetes. R$ 13,00 o ingresso, R$ 32,00 o ingresso de automóvel com direito ao motorista. Os demais passageiros pagam o valor do ingresso de R$ 13,00. Crianças até 6 anos pagam meio ingresso e a terceira idade paga meio ingresso também. Pela manhã, a gente tem sempre muitas crianças, muitas escolas visitando o parque e o movimento segue durante a tarde. Eu te agradeço muito a participação aqui com a gente. Ao longo da semana, estaremos lhe chamando outras vezes. Obrigada. Obrigado, estou à tua disposição aí, tá bom? E durante a Expo Inter, muitos setores aproveitam para fazer um momento de discussões, de traçar estratégias e também de avaliar o momento que vive esse setor. É um lugar de reuniões. A gente está aqui com o Darlan Pagliarini, que é secretário executivo do Sindicato da Indústria Láctea, aqui dos laticínios aqui do Rio Grande do Sul. Hoje vocês fizeram uma coletiva de imprensa. A gente agradece a tua participação conosco. Fala um pouco sobre os desafios para o setor. Boa tarde, Simone. Boa tarde, ouvintes. É, na verdade, na coletiva nós trouxemos muito da questão da realidade, em termos de competitividade, que o leite gaúcho passa, o leite brasileiro também. E quais as perspectivas que nós temos, mediante a abertura do mercado chinês para o Brasil, o acordo da União Europeia com o Mercosul, e que a gente vê grandes possibilidades de que o setor leiteiro possa, efetivamente, trabalhar com uma previsibilidade, nós temos onde escoar essa produção. Claro que a gente tem como o grande desafio ter um custo de produção compatível à condição de exportar. A gente está falando aí que a gente teria de ter um preço máximo a 90 centavos ao produtor para poder se inserir no mercado da China. Mas, do outro lado, também, nós diminuímos a pressão do mercado interno dos produtos quando há um excesso de produção. Para a gente explicar, o mercado lácteo acabou de ser aberto para o mercado chinês pelo Ministério da Agricultura agora em julho. E hoje, seis indústrias gaúchas estão aptas. Mas o objetivo é que outras também possam se capacitar para esse que é o maior importador do mundo. Exatamente. A China é o maior importador do mundo. Hoje, ela compra 100% da sua importação. Ela está concentrada em Nova Zelândia, União Europeia e Estados Unidos. E nós precisamos também entrar nessa fatia, já que o Brasil tem uma condição de produzir leite os 12 meses. E, para isso, a gente precisa ter essa discussão com o produtor. E a ideia de interiorizar essa discussão para mostrar o que nos espera do mercado internacional para não ficar dependente hoje 99% que a gente depende basicamente do mercado interno. Darlan, o pessoal preparou uma coisa aqui para a gente que está horas já me chamando a atenção. Vou te pedir licença. Está aqui com a gente a Letícia Vieira, que é consultora de qualidade. Qual é a qualidade dos produtos lácteos do Rio Grande do Sul e dessa mesa farta de queijos que a gente tem aqui? Bom, a gente trouxe para vocês uma diversidade de queijos produzidos aqui no Estado todo. Primeiramente, dizendo que, para a gente ter um bom queijo, a gente precisa ter um bom leite. Então, a matéria-prima é a base da qualidade do produto. Tanto a qualidade sanitária, que a gente diz quando relacionada à questão de saúde mesmo do consumidor, quanto em relação à qualidade comercial. Então, para a gente ter um produto final de boa qualidade, como é o que tem aqui, que a gente está em excelência do que é produzido no Estado, aqui, a matéria-prima é fundamental. O consumidor está ficando mais exigente, está aprendendo a consumir queijo de qualidade? Sim. Inclusive, essa é a principal ideia do Pub do Queijo, né? É a gente divulgar o produto, os queijos, explicar para o consumidor a grande diversividade. A gente tem aqui um queijo fresco até um queijo maturado, ou seja, um queijo feito, que é feito e consumido praticamente no mesmo dia, né? E um queijo que tem mais de seis meses de cura, ou seja, a gente tem meio ano, um ano de trabalho para o produto poder sair para ser consumido, né? Existe uma história, é um produto vivo. Então, o consumidor está aprendendo isso, sim. Certo, é essa mania gourmet que pega e que aqui na Expo Inter a gente vê por todo lado. Ao longo dessa semana a gente vai trazer mais produtos, mais informação. Agradecemos a sua companhia, chamamos para continuar nos acompanhando ao longo da tarde, aqui e também na FM Cultura 107,7. Tchau, tchau.